Música Carreiro, e aí uma coelha? Vocês não veem, já estão tudo amogados, não é? Olha o bezerro que tem aqui lá Não é, rapaz Olha o bezerro que tem aqui lá O bezerro está ali Do lado dele, né? É Olha o garoto que está em gota aí Está um touro, meu amigo Está um touro Está bonito, viu? Olha o garoto que está em gota aí Só que há quatro meses o bicho aí está encaixado Não é? É Bota esse aí, Marcos, ele já copre todas as vacas aí, já Já, pô É? Já É? O medo tem, graças a Deus Esse ano está seca verde, né? É Esse ano a riqueza está grande Olha, olha, olha E a peça boa A peça boa aí, olha Isso está de bezerro Isso está mojada, né? Tomou cria agora Agora isso é valente E ela não olha pra cara pra enfrentar a vaquinha, não Ela pate Não escolhe, não Aquela lá também está Essas três ali estão Essa melódia está mojada também Tá, vai ter um bocado ferrado Aquela vaca está Essa bezerra aqui, eu não sei se tomou cria Eu vou ver aqui Essas pintadas ali O pai disse que não sabe não Mas já essa daqui parece que está Ele disse que tomou Essa Das pontas grandes aí Aquela de lá está, olha Olha Também aquela pintada grande Da frente E aí vai que eu acho que tomou cria Essa daqui também tomou cria, o pai disse Aquele touro branco Ah, essa aqui está mojada Essa bluzeirazinha aqui Essa branca As nuvias, tudo em a tomou cria Olha tudo lá, garota Garota lá nesses dias estão tudo Ah, está com pele feia ainda Chega muito perto não, viu? Ei Esse pai aqui eu não bato tudo Putz Ui Olha o gado aí Olha que são as nuvias que estão Estão prenha Está feia ainda, sabe por causa? Ele não está no pelo aí Deu no clima não Não está não Esse dos heróis chegou agora, né? É 12 dias que está aqui no cerrado Vai ver mudança aqui 15 dias, viu? Olha essa daqui também tomou cria Aqui Tintada Bonita, viu ela? Não vi a bonita É a promada que nem cana de espingara Olha, tá? Aqui é a bezerrada que está virando garrota A expectativa para a turma cria lá para o meio de maio Né? Desse jeito O bezerrinho vai Vai virar garrota para o mês que vem O gado está indo para o mato Já bebeu lá Já bebeu, essa turma aqui já bebeu Olha, vem outro lá Essa é a nuviada que tomou cria Essa semana bota aí de novo lá e dá outras reações É Lá vem a bezerrada Olha, está indo, está acompanhando o gado Agora esse trator passa por cima do cabo que nem um Que nem uma que trepilha, viu? Ela engata a primeira aí Ela não respeita ninguém que tem na frente não E é um troço grande no mato E está vindo Olha o tamanho, olha o gusto Ela não conta com a mim não Vê o bezerro, vê se está mais sarada a bexilha dela Bezerro Montou o bezerro do outro lado Saiu Ah, o bezerro está morto Está seco, tá? Está, está louco Aquele remédio para ser muito bom É Bom, vê o que eu acompanho o bezerro do lugar Não é, rapaz Bezerrada aí acompanhando ela Esse bezerra aqui é mamão, carinho Tudo, hein? Está acompanhando essa vaca aí para mamar também Tu acredita? Essa aí a gente dá pra mamar o filho na feriado É Vamos para o mato O gado vai para o mato É isso aí O gado vai para o mato O gado vai para o mato